E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Decretaram o fim da energia solar on-grid e off-grid. Pelo menos foi alardeado todo o ano de 2021. Acabaram com on-grid, acabaram com off-grid, seja através da edição e aprovação de leis, sejam através de atos arbitrários de concessionárias e alguns entes. Então, vamos entender e vou explicar bem rápido e detalhado tudo sobre o que foi falado sobre a energia solar on-grid e off-grid e a sua teórica finalização. Beleza? Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir. Você é um dos seis primeiros, vai lá, pede seu salve, participa do salve com a galera no final do vídeo. Também, não esquece, taca o like, taca, 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 taca o like para ajudar o canal. Lista para montar off-grid? Na descrição do vídeo. Todos os materiais para montar um sisteminha off-grid, tudo na descrição do vídeo. Você quer ajudar o canal? Se inscreve aí como membro do canal, ajuda o canal e tem algumas vantagenzinhas. Beleza? Vamos aí ver o vídeo. E aí, pessoal do canal? Falam muito aí no fim da energia solar on-grid e no fim da energia solar off-grid, mas o que é que a gente tem de concreto até este momento? Nós temos aí o marco legal da micro geração e da mini geração distribuída, que seria aí o PL 5829-2019, também conhecido como marco legal da energia solar, isso para o on-grid. Nós temos também aí as taxações estaduais, como taxa de consumo mínimo, alguns impostos estaduais e municipais, que alguns entes já atribuíram à geração on-grid. E no off-grid nós temos alguns assuntos como multas geradas por economia ou por utilizar algum sistema de comutação. Vamos entender um pouquinho mais. Sobre o PL, esse PL foi iniciado na Câmara dos Deputados, foi aprovado um texto e foi enviado ao Senado. No Senado ocorreram algumas emendas e agora no dia 15 de dezembro de 2021 ele foi aprovado e vai voltar para a Câmara. Como teve emenda, é obrigatório uma reapreciação pela Câmara dos Deputados. Em breve resumo, esse PL 5829-2019, ele estabelece aí uma porcentagem, uma cobrança de até 28% em cima do que você produzir, que é a atribuição à utilização do fio B, vulgamento conhecido como fio B. Essa taxação de até 28% do fio B seria para gerações até 500 kW, sistemas que geram até 500 kW, que na verdade hoje corresponde a 99% da geração de energia solar aqui no país. Desses 28%, até o final do período de transição, pode chegar até 62%. Mas vejam, inicialmente essa transição ocorreria, essa cobrança de 2023 até 2028, começando com 15% dos 28% do fio B e chegaria ao ano de 2028 próximo aos 90% de cobrança daqueles 28%. A partir de 2028 vai ter uma regrazinha aí que vai depender de cálculos entre concessionária e algum entes que podem elevar essa contribuição aí até 62% do que você produzir e injetar no sistema. Não é baixa o autoconsumo, você tem que produzir e injetar em cima do que você vai mandar, o que vai transitar aí por essa fiação. Porém, eles colocaram algumas cláusulas aí que vai garantir que quem já tem seu sistema instalado fique isento até 2045 e quem não tem poderá solicitar esse pedido e ficar isento às pessoas que após um ano da publicação dessa lei, quando ela entrou em vigência, está válida. Você pediu após até um ano dessa vigência, você também estará isento até 2045. Quem pedir depois disso já vai entrar nas novas regras. Isso seria o que todo mundo chama aí do desestímulo a um grid, o fim da energia solar a um grid, por desestímulo, por não compensar para os novos usuários após esse período de transição. E para o pessoal do off-grid, o que mais se comenta são, aqui são supostas, casos que foram trazidos aí por youtubers, por pessoas, por alguns usuários, não comprovadas, mas que foram ventiladas na internet, que seriam as famosas multas por economia, onde a residência diminuiu o seu consumo elétrico por qualquer motivo, ou tirou o chuveiro elétrico, desligou o ar-condicionado, ou trocou as lâmpadas, botou o aparelho inverter, e aí ocorreu a diminuição drástica do consumo, o fiscal, agindo de forma arbitrária, vai lá, aplica uma multa como se houvesse um meio fraudulento para economizar, o famoso gato, e aí essa multa seria atribuída ao off-grid. Isso é apenas uma teoria. Até porque, se ocorreu uma multa arbitrária por parte de um fiscal, nós temos um vídeo que está aqui, vou deixar aqui no card, nessa caixinha preta aqui em cima, onde mostra todas as providências, mais detalhes sobre o assunto, e as providências que você deve tomar para coibir essa arbitrariedade. E nós também temos aí outro caso que foi ventilado também, ou por falta de interpretação da legislação, ou até por má fé, sobre as multas por quem utiliza sistema de comutação. Você tem um no-break em casa, e ora quando falta energia da sua casa, vai transferir para a energia solar, ou pode ser um gerador aí qualquer, a combustível, e isso poderia gerar multa. Os casos do off-grid são mais casos de uma suposta multa, ou um caso mais de ficção. O que nós temos mais de concreto aqui, são as taxações, e os projetos que atingem diretamente a energia solar on-grid. Isso decretaria o fim das mesmas? Não. Apenas o desestímulo e a diminuição da economia que o usuário teria com esse tipo de energia, que, no meu ver, ainda vai continuar valendo. Não tão rentável quanto antes do marco regulatório, mas ainda sempre vai trazer algum certo de economia. E no off-grid até que se crie uma legislação específica, por enquanto nós entendemos como criações, como forçar a barra. Você pega essas situações de algumas multas arbitrárias e atribuir de forma irregular ao uso de sistemas como o off-grid. Muito importante, viu, pessoal? Assistam no final do vídeo. Vai estar aí na tela final o vídeo que te solar, o palhaço é você. É muito importante esse vídeo. Não perca. Veja, de forma bem rápida aqui, uma animação sobre o projeto UPL 5829-2019. Aprovada o texto. Na Câmara dos Deputados, foi remetida ao Senado, houve emendas, vai ter que voltar para a Câmara e, após, vai para a sanção ou veto da Presidência da República. Se for vetada, volta para a Câmara ou para o Congresso para derrubar o veto do Presidente. Como já comentado, quem já tem o sistema, mantém as regras atuais até 2045. E quem pedir a solicitação de acesso até um ano após a publicação da lei, também a tarifa aqui do fio B, que seria 28%, e esses 28% teriam a gradação de cobrança. Começaria em 2023 com 15%, terminaria em 2028 com 90% e a partir de 2028 seria aquele ajuste, aquelas novas regras de cálculo da concessionária. Teríamos aí o limite para a geração, que seria até 500 kW para essa regra do fio B, mais do que isso já iria ser um grande gerador com outras regras. Também tem aqui fio B, mais 40% da fio A, mais o TFSE, mais o PID, aí outras regras para quem gera mais energia. E mais informações você pode buscar aqui no blog da BlueSol, que tem detalhadamente e esquematizado todo o sisteminha aqui da nova lei, com as modificações já feitas aí pelo Senado. Chegou, 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 meu povo! Hoje, um super salvo! Muito mais amigos participando aqui. O último vídeo foram muitos e muitos pedidos, e aí vamos fazer um super salvo especial para os seis primeiros. Seis, irmão, deixa eu olhar. Nove primeiros! Acrescentamos mais três hoje para ficar um super salvo para os amigos, beleza? Vamos ver quem acelerou, quem entrou no meio da mata e chegou e garantiu o seu salvo. Vamos, 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 meu povo! Vamos ligeiro! Olha, o nosso amigo, Jessé Alencar, que pra caramba, agora, hein, irmão, pediu aí seu salvo e garantiu o salvo com a galera. Muito obrigado, amigos, Jessé, aqui, olha. No Facebook, fica lá compartilhando o nosso canal. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Alberto, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também chegou e garantiu o seu salve aqui no canal. Nosso amigo aí, Pedro Batista, São José dos Pinhais, do Paraná, também chegou, chegou, chegou e garantiu o seu salve. Salve, caba, bom! Nosso amigo aí, Sebastião Gonçalves, de Cuiabá, no Mato Grosso. Salve garantido aí. Grande abraço. Muito obrigado. Pode estar quietinho. Nosso amigo Glauco Terley, França, e João Pessoa, na Paraíba, também. Vem visitar, Silvio, quero o meu salve. Vamos dar um salve aí para a galera. Vamos ver quem mais. Nosso amigo José Afonso Nascimento Neto, em Feira de Santana, Bahia. Sempre estamos lá em Feira de Santana também. Grande abraço ao amigo. Nosso amigo Rocha Nunez, de Goiânia. Gaios, garantiu o seu salve. Um grande abraço. Novidades vindo aí. Daqui a pouco vocês vão ver um monte de novidades, viu? Temos mais também, nosso amigo Tony, de São João Del Rey, Minas Gerais. Ele deu o seu salve, garantiu o seu salve. E nosso amigo Carlos Cesario, quase grande, Mato Grosso, membro do canal, ajudando aí. Grande abraço. Obrigado pela força. E até a próxima. Muitas novidades. Muitos assuntos em todas as áreas. Muitos assuntos em todas as áreas de membro, aqui. Só aguardar. Vamos trabalhar. Valeu! Valeu! Valeu!